Sony SH-2000 lançado em 2011 com segundo a marca 1.500 de potência. Samsung FS8000 lançado em 2014 com segundo a marca 2.200 de potência. Apesar de serem aparelhos de som de épocas de lançamento, modelos de falante, quantidade de falantes e marcas diferentes, basicamente eles têm a mesma função, que esse é um aparelho de som potente, com qualidade e tem uma legião de fãs. Que diga-se de passagem, o SH-2000 tem uma legião maior. Mas independente disso, nesse vídeo nós iremos descobrir juntos qual realmente é mais potente tocando a mesma música em área aberta no último volume. Para além de descobrirmos isso, você possa perceber a qualidade sonora que cada um tem. Então, manda o like para fortalecer e bora para o duelo! Você está precisando consertar o plugue do seu Sony SH-2000? Ou então do seu Samsung FS8000? Eu tenho esses e vários outros tipos de modelo de plugue de LED. Me chama aqui nos comentários que vamos resolver esse problema. Começando o duelo com as especificações do Mini System Samsung FS8000. Infelizmente, no manual não tem as medidas dos alto-falantes nem os modelos. Mas de acordo com as minhas medições, ficou assim. Dois woofers de 15 polegadas, dois woofers de 6 e dois super tweeters construído tipo corneta. A equalização utilizada é a giga. Já as especificações do Mini System Sony SH-2000, segundo o manual, é um sistema de três vias, base reflex, com dois subwoofers de 380 milímetros, no caso 15 polegadas. Dois woofers de 200 milímetros, 8 polegadas. E dois tweeters de 25 milímetros tipo corneta. A equalização é a manual, com tudo no máximo, mais o Z-Groove ligado. O Z-Groove ligado, com tudo no máximo, mais o Z-Groove ligado, mais o Z-Groove ligado, mais o Z-Groove ligado. O Z-Groove ligado, com tudo no máximo, mais o Z-Groove ligado, mais o Z-Groove ligado. O Z-Groove ligado, com tudo no máximo, mais o Z-Groove ligado, mais o Z-Groove ligado. E antes do resultado de quem ganhou o duelo, eu vou te contar a minha opinião de qual eu prefiro e o porquê. Todos os dois são bem parecidos em recursos, ocupam bastante espaço, tem uma qualidade sonora um pouco parecida. O Sony SH-2000 foi o primeiro mini-system que fiz vídeo aqui no canal. De lá pra cá, eu já tive três unidades. Todas as três, eu sempre usei grave no mínimo e agudo no máximo, porque no meu gosto, falta nele mais agudo. Já o Samsung FS-8000 também tem bastante grave, mas não chega a sobrepor os agudos. Que no caso, existe ele com cone emborrachado, que foi lançado em 2013, e ele com cone seco, que é esse do vídeo, que foi lançado em 2014. Mas independente disso, esse foi o resultado. O maior pico do volume do Samsung FS-8000 foi 93, atingido 48 vezes. Enquanto do Sony SH-2000 foi 94, três vezes. Que com esse resultado, eu preciso te dizer as minhas considerações finais. Nos picos 93 e 92, você pode ver que o Samsung FS-8000 ganhou do Sony SH-2000. Isso acontece devido ao seguinte, o Sony SH-2000 joga o volume lá em cima e não mantém. Já o Samsung FS-8000, ele joga lá em cima e segura. Não tanto quanto o Sony SH-2000. O que se você coloca os dois tocando juntos? A sensação é que o Samsung FS-8000 é mais potente, inclusive por ter mais watts RMS. Por isso eu volto a dizer que watts RMS não significa que o mini system, ou caixa de som, tem mais potência ESPL. Que é o que o nosso ouvido escuta. Nisso eu sou obrigado a te perguntar, independente do resultado e da minha opinião, qual você prefere e porquê. Aqui está a continuação desse vídeo, onde eu te conto a minha opinião sincera e detalhada sobre cada um dos mini systems. Não deixe de conferir, assim como de se inscrever para não perder mais novidades. E manda o like para fortalecer o canal. E manda o like para fortalecer o canal.